É muito importante, a responsabilidade social para nós, está na agenda do clube, como uma prioridade. Portanto, é muito importante. Acho que a partir deste momento vamos fazer mais iniciativas e queremos que a responsabilidade social esteja sempre aqui em cima. No fundo, a Fundação tem contribuído para chamar a atenção das várias sociedades desportivas para tomar a responsabilidade social.